E aí pessoal, aqui quem fala o Arkans, sejam todos bem-vindos a D.I.A. e Surval E nesse vídeo eu vou falar sobre as dicas básicas, mas bem básicas que você deve saber o jogo Pra você não morrer pra pouca coisa Porque eu tô vendo que as pessoas tão morrendo pra pouca coisa Elas tão morrendo pra coisas que não eram pra morrer Eu basicamente fiz um vídeo convidando o pessoal pra jogar num servidor brasileiro Se você não sabe, você pode jogar esse jogo de duas formas, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, menu principal Você tem... não, não é continuar, Cacilda Você tem novo jogo Perfil, ó, você seleciona um perfil não da sua... um perfil que você não tem E aí você vai ter caixa de areia, que é o modo mais fácil Vida real super difícil, né? Pra jogadores mais experientes Você tem o conectado O que eu acho que vocês deveriam jogar é ou caixa de areia ou o conectado Qual a diferença dos dois? Caixa de areia, sandbox em inglês, né? Essa tradução foi bem mal feita Se você tem pontos de salvamento, você vai lá E se você morrer, você vai voltar pro seu último ponto de salvamento O jogo ele salva automaticamente Se você pegar uma doença que vai te fuder Não adianta, sabe, fechar o aplicativo Que você ainda vai ter aquela doença Você só vai voltar quando você... No último ponto de salvamento Então se você pegou uma doença que você acha muito ruim Não salva Morre de propósito que você vai voltar no ponto de salvamento, entendeu? E o conectado, se você morrer, você morreu Você não tem o que fazer A questão é Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu não acho o conectado tão difícil Na real... O difícil do modo sozinho É que no meio do jogo Você vai perceber que existem itens que são finitos Você não consegue ter E aí você vai ter que comercializar com um NPC do jogo Eles cobram o olho da cara, velho E com o conectado você pode comercializar com outros jogadores Por isso que eu acho o conectado um modo mais fácil no made late game Apesar que você tem que tomar cuidado pra não morrer Porque senão você vai perder tudo Apesar que se você estiver jogando com um amigo Você pode passar os seus itens pra ele Você pode dar pra ele E aí você pode entrar com a conta nova e pegar de volta É uma maneira que vocês podem fazer Ok? Vamos lá então as coisas básicas do jogo Você tem exaustão A maioria das coisas que você vai fazer Se você morrer, você vai morrer por exaustão, tá? Basicamente, à medida que o seu corpo sofre dano Doenças, fome Vai aumentar a exaustão E quando chegar em 155 você morre Antigamente era 115 Eles aumentaram Isso que você achava mais fácil É... Fome, então, ela vai de 0 a 100 Se chegar em 100 Começa a aumentar a exaustão Água é a mesma coisa De 0 a 100 Só que a água sobe meio mais rápido Você precisa abastecer o seu corpo com água Mais frequentemente, né? É... Fadiga também Eu não sei qual é o limite Eu acho que é 300, se eu não me engano Mas... A coisa que vocês tem que ligar à fadiga é o seguinte Quando ela estiver muito alta Perto do 200 Vocês vão ter que dormir Correto? Eu estou dormindo No caso, eu tenho despertador Eu posso... A hora que eu quiser acordar Mas se você não tiver despertador Você só vai acordar Quando a sua fatiga chegar em 0 Se você estiver sangrando Se você estiver com fome Se você estiver com sede Se você esqueceu de armar a barraca No bom sentido, tá, gente? A cabana e a fogueira E você clicou em dormir Você se fodeu, cara Porque você só vai acordar Quando a sua fatiga chegar em 0 E nesse processo você pode morrer dormindo Entendeu? Então, antes de dormir Façam a cabana Façam o fogo Certifique-se que você Não tem fome, sede E muito menos Envenenamento, tá? Vocês tem que lidar com o envenenamento E aí vocês dormem, beleza? Vamos lá, então Radiação você pega nas cidades Vale lembrar Que as primeiras cidades do jogo Elas não tem radiação São duas cidades Essas duas cidades aqui, tá? Elas não tem radiação Então vocês podem ficar o quanto quiser Até dormir lá dentro Mas em todas as outras cidades Tem radiação Então vocês tem que tomar cuidado Deixa eu pegar uma pá aqui pra mim Porque eu prometi pro carinha Que eu ia dar uma pá aqui pra ele Que ele tava precisando Antes de ir pra cidade Esse cara aí Outra coisa legal do modo online É que Quando os caras estão perto um do outro E você sofre um ataque De algum bicho A defesa de todos os jogadores Vai te ajudar Então é mais fácil você lidar Com as ameaças do jogo No caso do multiplayer No modo conectado Eu realmente acho que vocês Deveriam tentar no modo conectado Só que Vocês tomem cuidado, tá? Pra não morrer E não dar rage kit no jogo Porque vocês não tem o que fazer depois Já é óbvio Então você vai pegar radiação nas cidades Algumas comidas te dão radiação E você nunca deve passar de 30 Eu já cheguei em 35 Mas é muito De 30 até 40 Principalmente de 40 pra cima A chance de você pegar uma doença É muito grande E as doenças são terríveis Você não pode pegar doença nesse jogo As doenças aqui Tudo elas levam meses pra tratar Então elas te atrasam brutalmente Conforme maior a sua radiação Mais envenenamento Envenenamento você vai pegar E com maior a sua envenenamento Mais exaustão você vai pegar também E você pega envenenamento De outras formas também Comendo comida estragada Essas coisas Depois eu falo um pouco Sobre a comida estragada Mas primeiro deixa eu entrar na cidade Aqui pra mostrar uma coisa pra vocês Todas as coisas na cidade Você encontra certos itens específicos As casas intactas São os mais variados Você encontra um pouco de tudo aqui dentro Principalmente comida Mas se você quer comida Você não vai encontrar ela Por exemplo Na loja de eletrônicos Você não vai encontrar comida Em ruínas Você não vai encontrar comida na estrada Entende o que eu estou dizendo? As coisas elas fazem em lógica Você vai encontrar comida onde? Em casa intacta Em cantina Em restaurante Em café Esses tipos de coisa Você encontra carro aonde? Na rua Onde tem carro Olha só Isso aqui é estrada Só que eu estou bem na estrada Onde tem um carro Então você encontra um carro aqui Isso aqui eu não lembro o que é Eu acho que é departamento Essa loja de departamento É muito importante galera Se vocês acharem que vocês tem que entrar Eu já peguei tudo o que tinha que pegar aqui Mas você encontra ferramentas aqui São muito importantes ferramentas Beleza? Então você encontra água Nessas casas aqui Tudo que você encontra Na cidade Ele é finito Ele vai acabar Beleza? Aquele cara não está por aqui Eu falei que ia dar o item Não Está lá em cima Tudo que você encontra Tudo que você encontra Na cidade São finitos Ele não vai dar respawn Então logo É finito As coisas que tem aqui dentro Tudo que você encontra Fora das cidades É infinito Eu acho que as crateras São infinitas também Para falar a verdade Cratera Você vai encontrar De três tipos Esse aqui não é finito Tenho certeza que não é Mas você vai encontrar Aqui você vai encontrar A paderneira Você usa para fazer Algumas ferramentas básicas Nessa cratera aqui Você vai encontrar Água tóxica E cara É quase infinito Eu não sei se é infinito Mas tem muita água tóxica Aqui E algumas crateras Meio verdolengas Você vai encontrar Água suja E nos rios E nas águas Aqui você vai encontrar Basicamente Água tóxica Também Que é o que mais tem Água é a parada Mais fácil De conseguir Sério Acredite Água é muito fácil Deixa eu dar meu item Aqui para o cara Dar uma pá Para ele Para você trocar Você seleciona o item Que você quer Você joga ele no chão Não precisa clicar Tudo que está no chão Você clica em pacote E você vai dar para o cara Beleza Então nós demos Uma pá para ele Para ele poder enterrar Os cadáveres Eu sou gente boa Eu já tenho uma forja Eu consigo craftar isso Então está de boa Anyway Onde eu estava mesmo Então água É muito fácil É muito fácil de encontrar Como que vocês vão tratar Essa água tóxica Se vocês beberem ela Vocês vão ganhar Muita radiação Se eu não me engano Deixa eu ver Quanto que a gente ganha Ganha 5 de radiação E 5 de veneramento Não é o fim do mundo Acredite se quiser Olha eu tomei aqui E eu vou dormir agora E aí ele diminui com o tempo Entendeu Então não é o fim do mundo Mas em essencial Vocês não querem isso Então para vocês lidarem Com isso Vocês vão ter que Transformar a água tóxica Em água suja Vocês vão precisar De carvão E utensílio também Acho que não marca aqui Acho que não precisa De utensílio Mas utensílio São panelas Tá Ou Panelas e latas Que é o que você usa Para ferver as coisas Então sempre que você Vê panela Ou sempre que você Vê latas Você pega Porque você vai precisar Disso para ferver As coisas Beleza Então vamos lá Na água No caso Você vai precisar De carvão E no começo Pode ser um pouco difícil De você conseguir carvão Porque carvão Você precisa de A forma mais fácil É química 1 Simplesmente você pega Lenha Um utensílio Que eu acabei de falar Fogueira E você faz um carvão Só que você não tem Liberado química E o que você vai fazer Você tem liberado Basicamente sobrevivência 1 Você já vem liberado isso Você faz a sua fogueira Com lenha E aí você acha A sua fogueira No seu inventário Que está no chão Assim que eu achar ela Aqui E aí você apaga ela Quando você apagar ela Você vai ganhar Acho que 2 a 3 de carvão É uma forma meio lenta De conseguir Mas você consegue Depois de um tempo E aí com o carvão Você vai ferver a água E você vai gerar Água suja A água suja É um pouco mais fácil Você precisa simplesmente Ferver ela Você não precisa de mais nada Você vai precisar de utensílio Antigamente Gastava o utensílio Para transformar a água Tóxica em suja Mas eu acho que eles Deixaram o jogo mais fácil Agora não gasta Então melhor ainda Porque o utensílio É uma parada Quase meio No começo Você pode ficar sem ela E aí você ferve E você faz água Água não é difícil De conseguir Por conta disso Beleza Deixa eu pegar os itens Que eu tenho aqui no chão Todos eles E eu quero mostrar Para vocês Um pouco das comidas Em geral Que existe No jogo Vocês vão encontrar Várias comidas Vocês vão encontrar Comida enlatada Vocês vão encontrar Esses grãos Vocês vão encontrar Massa Vocês vão encontrar Algumas comidas prontas Coisas enlatadas Só que eu não recomendo Vocês comerem elas assim Porque O objetivo de vocês É liberar O nível das coisas É liberar o nível E se você comer As coisas prontas Você não vai ganhar Nível de culinária Então sempre Sempre façam as coisas Por exemplo Eu vou pegar Esse grão de trigo aqui E eu vou ferver ele Vou gerar dois de culinária Entendeu? E aí vai gerar Esse aqui Calda de trigo Que você come Tudo é assim Deixa eu ver O que mais Que é assim também Farinha Não A farinha não Por enquanto Acho que isso aqui Dá para fazer massa É massa Dá para você ferver também E você vai gerar Macarrão Massa cozida É basicamente Um macarrão E você também Vai ganhar Culinária Depois que você liberar O primeiro nível De culinária Que não é muito difícil Você consegue fazer Essas comidas Um pouco melhores Eu sempre recomendo Você sempre fazer Isso aqui também Uma forma de conseguir Também culinária Matando animais Abatendo eles E pegando As fritando a carne Eu não tenho Nenhuma carne crua Que não consigo mostrar Para vocês Mas se você fritar A carne crua De um animal Você consegue Ganhar culinária também Para falar em animais Deixa eu dropar As minhas coisas aqui Eu falei que as coisas Na cidade são finitas Correto As coisas que você encontra No mapa Elas são Quase infinitas Então por exemplo Você encontra lenha De forma infinita Você encontra Está de noite Eu estou sem itens Para procurar Então isso não é uma boa Deixa eu voltar Para a minha base Aqui só para pegar Uma luz Ah, isso aqui é legal Quero pegar já Porque eu quero mostrar Um negócio para vocês Ah, aqui também tem No caso Esse aqui também é um lugar Olha só Você encontra cogumelos Musgo, lenha Inimigos também Deixa eu ver se eu consigo Caçar um inimigo aqui Eu estou com os meus itens Equipados de ataque Eu acho que eu estou Mas por vir das dúvidas Vão pegar tudo Deixa eu ver se eu consigo Achar o lobo debilitado Achei Então Comida também infinita Para que você consegue caçar Tá Eu estou com uma arma forte aqui Mas vocês também conseguem Olha só Esse aqui é um arco Que geralmente vocês estariam No nível de vocês Que é fácil de fazer Beleza E ainda assim O nível não está muito alto Mas Vocês conseguem Com certa facilidade Caçar os animais Principalmente rato Rato é bem fácil Você consegue caçar Lá nas primeiras cidades Nas primeiras cidades Quase não tem lobo Essas primeiras cidades Aqui em cima Elas quase não tem lobo É só rato Então você pode caçar rato E você consegue Farmar também Comida E habilidades de culinária Então só para vocês Então só para vocês verem A carcaça do lobo Se a gente abater A gente vai Engraçado Eu não ganho pontos Mas eu consigo pegar A carne de animal Deixa eu abater ele aqui Consigo pegar a carne de animal E se eu fritar ela Eu vou ganhar pontos de culinária Eu vou Vou fritar ela Eu vou ganhar pontos de culinária E a carne é o seguinte galera Às vezes a carne vai estragar A sua tá Eu tenho carne estragada aqui Só que vocês não joguem fora A carne estragada A carne podre Porque você consegue Pescar com isso daqui tá Deixa eu largar as coisas Deixa eu pegar só a carne podre Para mostrar para vocês Eu tenho peixe podre aqui também Vou pegar Deixa eu pegar a carne podre E deixa eu pegar A minha vara de pesca E vamos vir Onde é que tem um rio Aqui tem um rio raso Eu recomendo vocês pescarem Em rio raso E não No mar Ou no rio Rio de verdade Que não é água rasa Porque tem peixes Que vocês encontram aqui Engraçado Ele diz que não há inimigos Mas é mentira Tem inimigos nessa merda aqui E aí você vai pegar O seu vara de pescar Você pode craftar ela também Isso aqui eu encontrei Nas lojas Você pode craftar ela E aí você vai pegar A sua vara de pescar E vai escolher a carne podre E você vai pegar Peixes fresquinhos Viu que com uma carne podre Eu fiz cinco peixes E se o peixe apodrecer E eu não conseguir usar ele Você consegue pescar com o peixe também Cara Comida não é um problema no jogo Comida não é um problema no jogo Então você já sabe mais ou menos Como pegar água Você já sabe como pegar comida Ok Eu quero falar um pouco Sobre os inimigos agora do jogo Então vamos lá Os primeiros inimigos Quero falar sobre as doenças Vocês nunca Em hipótese alguma Devem comer Coisas Cruz Beleza Cotoicinho cru Carne podre Obviamente Peixe podre Frutas podres Cogumelos Não comam nada disso Que vocês vão pegar alguma doença E qualquer doença Vocês vão levar meses Para se tratar Então eu já ensinei para vocês Como é que faz para pegar comida Então não Peguem doença Vocês também pegam doença Por radiação Então não deixe a radiação Chegar mais que 30 Por muito tempo Então vocês vão pegar Uma doença de radiação Que é muito brutal Mas basicamente Outra forma de você pegar Ferimentos É através de inimigos As primeiras fases Eu estou aqui Numa cidade bem mais para baixo Só tem lobo debilitado Mas nessas cidades aqui É só rato Só rato se eu não me engano Aqui começam a ter os primeiros Lobo debilitado Aqui ainda tem lobo debilitado E se você for descendo Mais para baixo Você vai pegar Lince Lobo radioativo Vai pegar urso Urso radioativo Vai pegar bandidos Eles vão ficando Mais difícil Então tome cuidado Para não avançar demais Se você não estiver pronto Que você vai Vai acabar Pegando inimigos Muito fortes E quando você Sofre um ataque Dos inimigos Existe uma chance De eles Dilacerarem Larem Sei lá Algum membro seu Perna, braço Corpo E Existem duas formas De você tratar isso A forma errada E mais fácil É você Cauterizando a ferida Você só precisa de fogo Para fazer isso O problema É que se você faz isso A ferida vai demorar Muito mais Para se tratar Ela vai sangrar Por vários dias Então Diariamente O seu sangramento Vai aumentar Você vai ter que lidar Com ele Eu acabei esquecendo De falar Mas para você lidar Com sangramento Você precisa de trapos Você consegue Fazer bandagem Com trapos Tem esses trapos aqui Você vai limpar ele Você precisa de utensílio Água limpa E aí você vai Acabar gerando Se eu não me engano Tem tantos itens aqui Que eu acabo me perdendo Você vai gerar isso aqui Ataduras esterilizadas Deixa eu pegar Algumas aqui E aí você trata O seu sangramento Mas Essa é a forma errada Que eu falei De cauterizar A forma certa É você Acho que é saturar É o nome Se eu não me engano Que é basicamente Você vai fazer os pontos Na ferida Só que para isso Você vai precisar De alguns itens Você vai precisar De agulha Então sempre carregue Em agulha Você vai precisar De faca E você vai precisar De linha Eu não tenho linha aqui Tá vendo Eu já estou errado Linha você encontra Em lojas de costura Lojas de roupas Etc Deixa eu vender Aqui está a linha Aqui Eu tenho tantas coisas Aqui que é meio difícil Eu consigo fazer linha Com corda Mas eu não vou fazer isso No momento Porque eu sei que eu tenho Ela em algum lugar Aqui Encontrei a linha Deixa eu pegar Então você vai precisar Então você vai precisar de linha Faca Agulha E aí você vai saturar A ferida E aí vai levar Geralmente uns 2 a 4 dias Para se tratar E é bem complicado Porque certo Se você por exemplo Dilacera o teu braço Às vezes você não consegue Usar alguma arma específica Se você machuca Mas tem várias armas As bestas Munições Se você pegar Algumas munições Eu acho que eu devo ter Alguma munição Aqui Ó Eu tenho o primer Aqui Mas se você pegar Eu não tenho nenhuma munição Aqui Mas se você tiver Uma munição Esse aqui é só estojo vazio Não tem Mas se você tiver Uma munição Ou festim Acho que festim Você também consegue Você consegue desmontar E ganhar um primer Ou seja Munição É meio difícil De você conseguir no jogo Então a maioria das armas Que você vai usar Vai ser o besta Ou por exemplo Molotov E granada de pólvora Que também é relativamente Fácil de fazer Então vamos por partes Sobrevivência Esse aqui é bem fácil De upar Você vai pegar Num piscar de óleo Simplesmente você Precisa sobreviver Você passa Passar os dias E você ganha Gradualmente isso aqui Algumas coisas você ganha Se eu não me engano Acho que a maioria Que tá aqui Você ganha Bônus de outras coisas A mecânica Mas quando você dorme E sobrevive Você vai aumentar O nível de sobrevivência E é bem fácil De pegar Beleza O que vale a pena É você ficar Notar aqui Vale de pescar Pra você ter comida Isso aqui é muito bom Fogadeiro artesanal Tá Por causa que você Você basicamente Coloca gasolina Aqui dentro Eu acho que eu devo Ter um fogadeiro artesanal Em algum lugar Eu tenho gasolina aqui É meio difícil de procurar Mas eu acho que eu devo Ter sobrevivência Aqui ó Você vai abastecer E você tem um fogadeiro Que tem 50 usos E quando acabar A gente abastece de volta Isso que é muito importante Porque que nem eu falei Se você for atacado Se você for atacado no meio da cidade E você não tem lenha Se você tiver um fogadeiro artesanal Você consegue já Digamos Cauterizar Ou mexer na ferida Sem você ter que procurar lenha É muito fácil Beleza Ah Lembrei Que eu queria falar Era algo bem importante Quando vocês entram na cidade Olha só Bônus de busca 80% O nível de vocês vai ser bem baixo Isso que é Quão rápido vocês conseguem Procurar as coisas Tá De noite eu recomendo Vocês fazerem tochas Tá Por causa que de noite Se você não tiver uma luz Fica muito lento Para você procurar Você pode fazer toche Depois você pega A vela da lata E você também consegue Fazer com química 2 Lamparina tóxica E você também Encontra lanternas Mas as lanternas Elas acabam Não é uma fonte Finita Mas por que que o meu nível Tá tão alto E de vocês vai estar baixo Porque eu tô destacando Bônus De todas as coisas Que dão Bônus de procura E elas destacam Mesmo sendo iguais Eu não entendo isso Quer ver? Olha só Eu tenho mapa Bônus de busca 15% Então se eu dropar Isso aqui 65% Tá vendo? Eu só preciso de uma Eu não preciso de duas Mas eu tô com quatro aqui E a questão é Tem coisas que repetem Por exemplo Isso aqui é um machado Isso aqui é um machado Isso aqui é um machado Eu vou dropar Esse machado no chão 10% Né? Tá vendo que diminuiu? Tipo Eu não entendo por que Pra falar a verdade Tipo São tudo machado Mas eles destacam Eu não sei se esses dois machados Estacam Eu acho que estacam também Deixa eu largar ele Viu? Você também consegue Eu acho que eu conseguiria Ter uma pá aqui também Feita por mim Não Não tô procurando Cacilda É Dá pra Essa aqui é uma pá Que eu encontrei Mas eu consigo fazer uma pá Isso aqui é um pé de cabra de ferro Que eu fiz Né? Você consegue fazer um Eu consigo achar um pé de cabra Feito E eu consigo fazer um pé de cabra Que foi o que eu fiz Eu fiz pé de cabra Eu consigo achar a pá E eu consigo fazer a pá Essas coisas que vocês acham Por exemplo O machado A pá O pé de cabra Vocês não usem eles Tá? Porque O objetivo deles É você ganhar o bônus E você estacar Que nem eu falei Deixa eu vir pra cá Eu acho que os caras Querem falar comigo Mas eu tô ocupado Fazendo o vídeo agora Não rola Deixa eu ver Se eu consigo Acender a forja Aqui Só pra mim fazer uma pá Pra confirmar pra vocês Se realmente Se realmente Ganha bônus Fazer a pazinha aqui Marota Demora Demora um pouco Deixa eu pegar A minha pá Dei ela A pá É meio quase achar Não é? Não Não é Será que tá comigo Já? Tá Tá comigo Beleza Vamos vir pra cá Vamos olhar nosso nível 90 Tá vendo? Então Vocês conseguem Estacar esse bônus De procura Com essas coisas aqui Então Só que você não consegue Craftar o machado normal Nem a pá Ou o pé de cabra normal Então essas coisas Vocês Eu inclusive Não tenho o pé de cabra normal Que eu devo ter gastado Em algum momento Então Não usem essas paradas Usem essas paradas Que vocês conseguem usar E deixem o seu bônus De O seu bônus De busca Maior Ou seja Vocês vão passar menos tempo Na cidade Procurando as coisas Aquilo que eu tava falando Pra vocês galera Olha só Alguém tem remédio Pra verme Se tiver pode ajudar Por que que a pessoa Pegou verme Porque comeu Comida podre E aí Ele vai ter verme Por meses E ele morre Isso no começo Porque você não consegue Encontrar remédio Pra verme No começo do jogo Então Não comam as coisas Vamos voltar lá Onde eu estava Na sobrevivência Tá Esse aqui O Skate artesanal É bem legal também Mas Vamos falar Culinária Simplesmente você precisa Né É Matar animais Ferver Fritar Quando você liberar as coisas Deem preferência Por fazer essas coisas aqui Que elas dão mais Só que eu não recomendo Fazer as coisas Que gastam muito sal Tá Por exemplo Carne salgada Peixe salgada Não faz isso Gente Porque sal No começo do jogo Vocês não vão ter Uma fonte muito boa Só consegue sal Trocando com o NPC Lá pra frente Então Poupem o sal De vocês Sal Cordas Agulha Linhas Essas coisas Vocês tem que pegar tudo Tá Por caso que Você não encontra Muito disso Química A forma mais fácil De você upar É no começo É fazer carvão Assim que você libera Tá O primeiro nível De química É bem fácil De liberar Se eu não me engano Eu acho que você Ganha química Fervendo água Vocês vão ver O primeiro nível De química Não vai ser difícil Ah Você tem que sintetizar Você vai encontrar Osso Deixa eu vir aqui Rapidão Você vai encontrar Osso Você pode matar animais Você pega osso Você encontra osso Também E aí com osso Você vai sintetizar ele De osso Tecilio Fogueira E ele vira carvão Se eu não me engano Acaba esquecendo De falar Mas você também pode Fazer carvão Dessa forma Né Ó Sintetizando Mas eu não recomendo Usar todo o osso De vocês Sintetizando carvão Tá Só até você liberar Só até você liberar Química Aí você farma Química com carvão Você pega lenha E simplesmente Transforma em carvão Chegando no nível 2 Você usa o seu osso Pra fazer cola Você gasta 2 osso Água limpa Traps Que você encontra de monte Em lojas de Você rasga as roupas Né Eu já vou falar sobre isso E aí você faz cola Você ganha 3 de química E aí isso aqui É um pouco mais difícil De fazer Mas A cola é a mais fácil De fazer Né Mecânica Você upa bastante Vazendo machado Se você quiser Você pode fazer vários machados Você upa bastante Virote Bestas Mas a mecânica É bem fácil Tá Porque mecânica Vocês vão Logo se você seguir A quest do jogo Vocês vão ganhar Kit de ferramentas E depois vocês acham Mais ferramentas Em lojas de departamentos E esses tipos de coisa Com as ferramentas Quando você entrar Nas cidades Você vai encontrar Algumas casas Com móveis Acho que não tem Nenhuma casa aqui Mas você vai encontrar Móveis quebrados E aí você vai desmontar Esses móveis Você vai ganhar Pontos de mecânica Outra forma De ganhar Pontos de mecânica É você Tem um carro Aqui Ainda bem Para mostrar para vocês Desmontando os carros No caso A gente vai sucatear Mas esse carro Ele estava inteiro Eu desmontei ele E agora eu consigo sucatear Quando você desmonta Você ganha 5 de ferraria 10 de ferraria E quando você sucateia Você ganha 5 de ferraria Você precisa de ferramentas Para fazer isso Às vezes Quando você desmontar um carro Você vai pegar A bateria do carro Quebrada Aí você pega A bateria do carro E você faz chumbo Com ela Você vai ganhar Mais 5 de mecânica Beleza Você ganha bastante Mecânica também Vazendo a sua bicicleta Eventualmente você vai Vazer essas coisas Aqui no início Isso aqui ganha mecânica Também ganha mecânica Molotov é fácil de vazer Na minha opinião Você ganha bastante Esse aqui também É mais ou menos Fácil de vazer Só que A forma mais Que vocês mais vão ganhar Vai ser realmente Desmontando o carro Você vai ganhar muito com isso E costura Vai ser a primeira coisa Que vocês vão chegar no máximo É muito fácil Vocês vão entrar Nas lojas de roupa Eu acho que Na cidade eu já peguei tudo Não tem nada Mas vocês vão encontrar roupas E aí você pega Pega todas as roupas E sai da cidade Porque você não quer Ficar na cidade Para pegar radiação E aí fora da cidade Você pega as roupas E você começa Eu não sei se eu tenho roupa aqui Eu acho que eu devo ter Algumas roupas velhas Que eu não rasguei aqui Deixa eu dar uma olhada Não Aqui ó Tem aqui ó Luvas comuns Então você vai encontrar Essas coisas Que não são muito boas E você vai rasgar elas Rasgando Você vai ganhar Cinco de costura É bastante caro Para uma roupa Que você vai rasgar Entendeu E aí você consegue Upar muito fácil A costura Essas roupas aqui Elas já são Do nível 2 Elas já são melhores Do que a maioria Das roupas Que vocês vão encontrar Nas lojas Então eu recomendo Vazer elas Só que vocês vão pegar Bem fácil Nível 3 E aí vocês conseguem Vazer essa jaqueta de estrada Que você usa pneu É você usa pneu E algumas coisas artesanais E ela dá uma defesa Bem boa E depois vocês vão pegar As roupas de couro Que também não é difícil De fazer Porque pele Que não falei Você pega com animais Animais são infinitos Não é algo difícil De fazer Mas linha Não é infinito Beleza Trapo é quase infinito Mas linha não é Então peguem todas as linhas Cordas que vocês encontrarem Sal também Beleza Sal, sabão Essas coisas que você Não consegue craftar Vocês encontram Em algum lugar Sal aqui Ou linhas Ou cordas Se você Se tem um item Que você não encontra Em nenhum lugar Para craftar É um item importante Vocês devem pegar Entendeu A ferraria vai ser Um pouco mais difícil Porque Você ganha Algumas coisas Fazendo ferraria Se eu não me engano Deixa eu ver Se eu acho Alguma coisa Que dá ferraria Tem algumas coisas Que são aqui Que dão ferraria Mas Vai ser meio difícil Já é Aqui já não é Início de jogo É meio de jogo Então Eu não quero abordar Nesse vídeo aqui Beleza E galera Eu acho que era isso Que eu tinha que falar Eu não quero deixar O vídeo muito longo Tentei deixar as dicas Mais básicas Que eu conheço Então você já sabe Como pegar comida Como pegar água Você já sabe Como evitar os perigos Para você Tanto de doença Como de inimigos Se você tiver algum inimigo Você já sabe Como lidar Você já sabe Um pouco do básico Como upar Acabei de lembrar Mas uma forma fácil De upar mecânica Também é com essas pedras Que você encontra Nas crateras Deixa eu ver Eu encontro Essa aqui Paderneira Porque se você usar ela Você vai fazer uma lâmina Que é essa daqui E você encontra muito Você encontra tipo Trinta, quarenta Dessas pedras Naquelas crateras Ela demora um pouco Então você tem que ter Bastante comida e água Para poder farmar E você vai gerar Essa lâmina E com essa lâmina Se você quiser Você pode fazer Por exemplo O machado Porque ele vai Lêm em lâmina E cola É bem fácil de fazer Porque você faz Com osso Que eu falei para vocês E você faz E você já ganha Cinco de mecânica Então mecânica Também é bem Relativamente fácil de fazer O mais difícil mesmo É ferraria No começo Química também É um pouco difícil E a culinária Vocês vão ver Que talvez Vocês vão demorar Um pouco Para pegar as coisas Que tem para pegar Acabei esquecendo de falar Mas eu quero Falar sobre as coisas Que vocês devem pegar E as coisas Que vocês não devem pegar Na hora das cidades Beleza Bateria Você consegue transformar Em chumbo Beleza Chumbo Vocês utilizam só mais No final do jogo Então Se você quiser Não precisa carregar Olhos de máquina Também é mais Lá na metade No final do jogo Então no início Não vai ter muita função Para você Além de fazer E acho que Para você montar Sua bike Sua motocicleta Você gasta Óleo 3 mil óleo E para você consertar Ela você também Gasta óleo Se eu não me engano Mas não é uma parada Que você usa muito Sucatas Não peguem sucatas Beleza Eu estou na minha base Fixa aqui Por isso que eu tenho Mas não peguem sucatas Levem só o que vocês Foram usar Só o que vocês Foram usar de água Beleza Trapos Não fiquem carregando Trapos Vocês encontram Trapos Em qualquer cidade Pega o que vocês Quiser Faz Se você quiser Você pode A sua manheta Dura Mas não Fique carregando Beleza Gasolina é importante Peguem todas as gasolinas Papel você usa Só para fazer Algumas coisas No início do jogo Não é importante Mas se você quiser Pegar Não pesa muito Também Linhas Com certeza Peguem Peguem tudo Peguem todas as fitas E não usa Fita Para fazer aquilo Que você consegue Fazer com cola Você joga no chão Pega a cola Vai no outro lugar E faz com a cola Porque a cola Você consegue É quase infinita Digamos assim Você faz com o osso A fita você só encontra E tem alguns materiais Que você não consegue usar cola Você tem que usar fita Especificamente Então ela é um item Bem importante Fio Também é importante Porque que eu saiba Você não consegue Fazer fio Eu acho que não tem fio Aqui na parte Então é uma parada Bem importante Que você usa Algumas coisas Sal É muito importante Cara Para fazer algumas coisas E você não encontra sal É só encontrando nas cidades Ou comprando com comerciante Açúcar também Você vai usar ela Para fazer fermentação Mais tarde no jogo No começo Não tem importância Mas ela vai ser Muito importante no final E vocês tem que pegar O açúcar Para esse momento Prega Vocês vão pegar Tudo que vocês precisam No início Para você fazer Algumas coisas Algumas construções Que vocês vão precisar Depois vocês conseguem Craftar Mas ainda assim Não é muito Tipo assim Você só consegue Craftar na ferraria 1 Quando você fizer Sua forge Que vai demorar Mas até lá É importante Levedura também É muito importante Pegar É Isso aqui você faz Autopeças Vocês não Peguem Isso aqui Não é importante Beleza Se quiser Poder até sucatear Para ganhar ferraria Mas eu acho Que não vale a pena Isso aqui Você só vai usar Quando você tiver Carro Que vai demorar Então não vale a pena Beleza Sabão Peguem tudo Ossos Eu recomendo você Já sintetizar ele Na hora E não ficar carregando Beleza Saquinho de chá No caso Vela pode pegar Porque você usa Para manutenção De vários carros E é leve Peneu também Não peguem Você não precisa De muito pneu Então vocês conseguem Encontrar pneu Em qualquer cidade Se você precisar Não precisa nem dizer Que remédio Vocês tem que pegar Absolutamente Tudo de remédio Peguem tudo De remédio Não deixem nada Comida também Peguem tudo De comida Isso que você vai pegar Na parte de sobrevivência Tudo que conta como sobrevivência Eu pego em tudo Também Tudo que entra aqui Em sobrevivência Vocês podem pegar Tudo Componentes É onde a maioria das coisas Vocês não vão ficar Vocês vão ter que deixar Vocês vão pegar Lenha No caso aqui No caso aqui É meu comprimento Fixo Mas não carreguem Lenha Podem pegar Esses cartuchos Porque são raros De você encontrar Eles Peças de motocicleta Eu acho que vale a pena Ter Porque você vai usar Bastante de motocicleta E principalmente Peças de bicicleta Isso aqui vocês tem Que carregar Deixa tudo Mas leva Essa peça de bicicleta Porque bicicleta É a forma que você mais Vai se locomover Essas peças de arma Você pega também Cano Eu acho que não vale a pena Pegar Você encontra isso bem fácil E você consegue craftar Com ferraria nível 1 É bem fácil Cimento Pega Vocês vão me agradecer Depois É a coisa mais rara Que tem no jogo E vocês vão usar Para várias coisas Então peguem Cabo de aço Eu acho que você também Não consegue craftar Eu não lembro Se a gente usa Cabo de aço Em alguma construção Mas não dá para craftar ele Então é importante Eu acho Eu confesso que eu não sei Bateria Também é bem raro Então peguem Essas coisas de química Nitrato de potássio Enxofre Coloidal Também peguem Importante Essas coisas que são bem raras Ácido sulfúrio Coisas de químicas Isso aqui vocês podem pegar Sobre as roupas Então As roupas de nível baixo Vocês transformam tudo em trapo Para ganhar nível Eu estou guardando Até os meus respiradores Mas eu estou achando Tantas máscaras de gás Que eu estou guardando Só que A questão é Você não consegue craftar Nenhuma dessas duas aqui Você só consegue craftar Numa ferraria Aqui ó E depois Aqui Que é bem Longe Então eu estou guardando Mas olha só Por Pensa própria Para vocês dizer Que eu não estou precisando Delas Isso aqui também São coisas bem raras Isso aqui Se você Rasgar ele Você ganha aço É uma forma de você Ganhar aço No começo do jogo Acho que isso aqui não dá Isso aqui dá mais Proteção contra balas Então contra os Primeiros inimigos No jogo Eles não vão ser Muito importantes Para você Na parte de armas Também podem pegar Tudo que é de armas Beleza Então isso galera Eu vou ficar por aqui E até Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí